Como é que você gostou do vídeo? Comentário? Seja crítica na sugestão de Roma. Subscreva-se no botão de notificação para receber a informação da Rússia. Gerson Vianna até tem, e a reta Bacua foi participar e a cerimônia de aniversário e a metiauta. A vítima está na casa da Esquadra Cristo Rei, e não há cara que levanta a casa do processo legal. É o momento do aniversário, que com a ideia está assim, e o momento é emocional, é um problema, mas é um pouco parado, há uma situação, mas é de repente, conselho atingante, a grupo deucha bandido, depois as rodarmos alas. o resultado dos vítimas. Então, o momento do atingante, o senhor apetitia, o senhor apetitia, o senhor apetitia, o senhor cetrita garante vai, que o senhor apetitia, o senhor apetitio da Rússia. O senhor apetitia, o senhor apetitia da quando lhe atingante? O senhor apetitia doña. O conselho apetitia. A gente UPF Gerson Viana, durante o ano, coloca IHRA Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, Napoleão Xavier, Zémen.